Aquela velha história do Phil que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia E você já deixa o like aqui pra gente, que eu acho que você já deixou o like lá no começo, isso faz muita diferença Estamos aqui pela terceira semana apresentando rimas elaboradas com vocês e eu estou muito grato E é o seguinte mano, quem não conhece meu humilde trabalho, por favor mano, cola aqui na descrição que vai ter os links Tem bastante link aí pra você conhecer o trabalho do TH pra quem não conhece Humilde rimador, apresentador aqui do Rimas Elaboradas, mano, satisfação, tamo junto Pra quem quer saber o que esse vídeo acrescenta na nossa vida, a gente não tá aqui à toa Deus ajuda quem não decora Obrigado, obrigado, tamo junto, tá é nóis Um terceiro, com uma rima meu parceiro, acho que foi por dó Por isso nessa pistaguarda você tá ligado que ia acabar só As crianças queriam ser eu, ai que dó Quem tira foto com você queria ser o BMO O Kroi Ferreira Mas ninguém quer ser o Kroi E por isso que ele sabe que a realidade dói Por isso tem um escroto Se apoiando o próprio espermatozoide Imagina com o dos outros Ele enche o saco Me mandou foi mal Me chamou de escroto O sonho dele é parasitar no meu escrotal Eu ganhei na batida Cê só foi espermatozoide A única vez que ganhou uma coisa na sua vida Eu ganhei uma corrida E ganhei Vai a batalha rimando na batida Por isso cê se humilha Medeiras de aflaca Me engatiu, bêbado Em festa de família Eu ganhei na batida Vai na rima, dispara E na família da rua Você é a bochinha, carrara Cê tá ligado Cê já perdeu Então aceita A pederexia levou o Drek A dele parceira É sempre bem feita Ó que foda Falou eu, né, cara Ninguém quer ser o Naui Mas o Naui quer ser o Drek Por isso, que agora você vai apanhar Não adianta Você fala que eu sou o Naui Do Chug Pois no final de tudo Hoje eu me paro a matar Calma que eu vou te ensinar Seu irmão é menino Fala do Drek Não esquece que ele também é um boneca Fascino Por isso que No final que estuda o meu mano Não arruma nada Vamos ver se você vai ser bom E no final você me respeita Eu sou a rainha e sou dona Vai quebrada Cê diga o meu mano O que eu sou o Naui Fala É sério que quando eu falo Eu vou te copiar Eu sou verdadeiro Eu sou estradeiro Antes de você fazer esse flow O Gat fazia primeiro É sério? É sério? O Gat fazia primeiro Cê sabe que nessa partida é legal Só que pide bom Então não toca Eu faço o Manu Isso já existia Da mesma Pra que existia Marechal Eu não quero o Twitter Por isso que eu sei Calma na minha Tente vai de louco Pra quem é da velha geração Eu acho que cê tá precisa Vistar vai dar um pouco Eu sou o meu Chico Marechal O Manu é do meu Stata Ah, boa pra caralho, morre Nem tá ligado Mas o bagulho é o seguinte Você vendo rapidão Mostrou que você tem disposição Tu falou do Marechal Veio até nos pinipô Mas não adianta você vir rápido Assim não tem informação Não me demereça Coroa caiu Porque não é pra sua cabeça Porque se liga Abaixa Quando a raia é de verdade A coroa chega em casa Só que ela bate na canção da gás Por isso que não tá batendo Abaixa Saber que você nem é de paz Fala da coroa Eu sou capaz Até porque eu sou alguerinha Todo dia Minha coroa Que me faz Só coroa que se fez Falou tanta merda Que só coroa desfez Coroa Não mandou um verso por isso Só fez Acabou a hora do recreio Minha coroa de frente Tudo bem Não proceder Ela partiu em dois Igual eu faço com você E você não quer falar Então é só dar que a bolinha É um sobrado americano Chega aí Respeita a rainha Partiu em duas O que eu vou dizer Ah, caralho Vai se fuder Partiu em duas Igual eu vou fazer com você Pode partir Mas tem dois problemas Pra tu resolver Eita porra Se você tiver inimigo piolho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É um escabinho meu Mano, tá ligado Que nós sabe Se o escabinho não der certo Aí sim Eu te dou um pente fino E um vinagre É demorão Faço a sessão Me dá um escabinho Um pente fino E um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço mão Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que tua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto Você não sabe que é isso não E se você não sabe Que é uma batalha Uma batalha São dois MC numa tropa de opinião E se você não quer Escuta a minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar O meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque Cê falou de a batalha De MC Cê tá pagando De louco Ah entendi A batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro? Caraca meu mano Ela só que é ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois mil títulos E só pra você saber Que é comum E esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse O movimento Eu saberia Vou te falar Que tem dois mil títulos Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo As tuas folhinhas Só se os dois mil Tão dentro do teu cu A casa é seu tapete E desde que agora Na escola Agora pra me explicar Pra tá rimando Cheio de lag na sua rima Nós tava pra fazer O pau que cê pisar Só ficou fazendo assim Não mandou uma rima Pô esse animal Cê quer que eu abaixe a bola? Abaixe a bola Agora eu vou abaixar Sua mora Essa dança dele é puro drama Já tá baixando Aproveitar que cê ajoelhou Agaxi mano Atei ajoelhou Atei ajoelhou Atei ajoelhou Atei ajoelhou Tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser vinte e orro Mas eu não ajurelei Eu fiz assim porra Geralt viu Esse papo de peneiragem tá seu Cê leva pra puta que um pariu Agora eu sei que te refiel Cê sabe que nós é o trem Qual é que essas ideias Comer fute homem Porque quem come com o Johnny Acabando a luta é um beijo Eu não falei de cunau Cê tá se comprometendo Abaixe e levanta É o mestre do agachamento Não desenrola Foi mal Não sabia que era só doente Mas no best eu sou o melhor E eu sou sempre mais doente Tá bom Então vamos fazer assim Sua avó tá passando Bem mais visão do que o Tavinho É o rio da maltrata Solta passar visão Tavinho morre de catarata Ela só tua gima Mas você veio a oito Se apressou Então também vou fazer oito Aí rapaziada Ouve algum engano O Tavinho tá com dezesseis Há quatro anos Há quatro anos Aê 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 A gente tem trinta Há quatro anos Essa é a biquíria Só te vou melodia Estou a origem da sua Tuma lomburguise Aê 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 Você não tem a rima É catarata Se aponto na catarata É a melody Mas não tem melodia Amigo Na moral Seu falsete tá em dia Aê Pelo amor de Deus Irmão Se você é a melody Então vala pro postão Aí meu mano vem Eu bote aqui o free Eu te ganho com o fazete Aê Você não ganha essa parada Só o meu falsete Aê rapaziada Esse mano é o lacayo Algum pirada Vem buscar o papagaio Aê 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 Olha pra minha geração, você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do salmador 3, 2, 1 A cobra manda o primeiro que é comida Não é sujeito homem, a verdade doi A vida com o prado, qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar pros gado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o torre casinho adultado E agora você pede pra mim, porque com certeza você tá de troca Encho a geladeira quase madeira e você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo carinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a série de quebradão Perante do rap virou quebradinha A rima você é eficaz Só que no final de tudo você meteu no louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas você até viu, vinha ser, não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois conta de vinha ser dentro e tomo na coça Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem e sou muito mais gostosa Vem! 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 Se eu roubar o seu lugar, cê tem que ser bonita Cê tem que agostar o traí muito, batida Divide e despreza, prepara a comida Cê quer competir e sem chance querida Então você clama Cê quer ganhar de lima e cê vai ainda no chulama Vem! O que você acha que eu não sou representativa? Vitelli foram as minas rimando toda segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato, é ultimado Solta o bicho, alança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha, ti de hiprofidação Tempiozinha sem bujão, balança o rapetão Que o papo não é estranho, eu odeio o cintaralho Escolha a cor e o pomelo Relaxa que a deduzinha vai improvisar Hoje é que eu vou impactar Maria quer comer? Vai ter que aguentar 3, 2, 1, 2, 1 É o favor que eu vou ter que aguentar Isso mesmo que eu já venho escutar Tudo bem, meu vizinha Você quer me dar? Agora agacha essa porra que você vai ter que sentar Então, você fica aí Que agora eu vou representar nesse fim O pelo senhor gosta, o caminho tá estreito Deixa que eu te ensino como se ficar direto No beat eu não faço frio, eu faço música Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor O que você chama de beat eu chamei de favor Eu faço um favor e clare tua boca Enquanto eu rimo te ensinando meu parceiro Essa vida é bem mais louca É, seu desenho eu sei que é outro Pois você é só mais um ingrediente Não é resistente, é Minions Pois você só amarela na minha trink Tá me desanimando Aqui você tá perdido Você quer falar que eu sou Minions? Você tá perdido Realmente eu sou Minions Mas eu sinto o caminho Eu cansei de procurar mestre Eu me digo só sim Mas se você lembrar Grupo escravizava o Minion Para de querer fazer bolha Os Minions andavam com ele Pois admiravam Era por própria escolha Você que é bem diferente Por isso agora tua Minion nem ouço Eu sou o seu malvado favorito Você e a Lua Os dois também estão no meu bolso Lua do Victor Acho que você tá esquecido Acho que você tá com Alzheimer Na minha frente você tá rendido Sabe por quê? Que aqui você tá mesmo O Bruno escravizava os Minions Os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza? Essa é a verdade Pois agora se sabe o meu caô Quando eu remo represento os meus ancestrais O seu só bom Eu vou Por isso agora você observa E veja o caminho que eu vou Você falou que era do Victor? Que Victor? Meu nome agora é Victor O meu irmão está ligado O meu irmão do fato seja o seguinte Mas é preciso de uma cara paga Eu até me ensino na minha frente Porque você tá ligado Que o pai é sagaz Olha essa cara preta ou branca Que a energia te assusta demais Que a mulher que se dá play pop Que é o filão Era o Fabinho fantasiado Eu não tô entendendo não Tá ligado do meu mano Que você é mais esquisito Achei que tava fosse fantasiado De João Dão Mas tava fantasiado de Marquito Salve aí meu nome Eu vou tentar pra eu dizer Você fala até que eu disse Marquito Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias dele param? Porque você é o primeiro Ele tem que ver com o caviado Com um buraco negro no meio da sua cara Ele veio de ser e falou de racismo Esse é o papo Tá cheio de caô Tava projetado Eu descei porque voltou Cheio de caô Porra, porra Cheio de caô Voltava rindo mas se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê Só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu fui aqui Tô rimando mó malte Ganhando o segundo E você é treco terceiro Pra lembrar nada Dessa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo Eu vou dentro Uma coisa treta Vou pagar a boca de ele Se quer eu arrumar a língua a você Tá ligado do meu mano Você é bravo Só que não, só que não Que hoje você tá tomando no rato Mas você sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi E já voltou Lembrar do Kinegg Onde cê morre por niga Já pegou o saco na mão Vem e fala Onde cê morre por niga Então seu MC decorando na hora Mas como eu, Joyce Mas ninguém liga Mas independente Contra essa maior Essa só cabeça Parece a bola de benção Só que vai ensinar Como fazer o home run Quebrada Muito boa tarde E aí, vocês gostaram do quadro novo Que a gente soltou Elaborando rimas Procura aí meu mano Que você vai ver Com certeza dá uma força pra nós O assunto que nós vamos falar hoje É o dia que os MCs Resolveram acordar Pra colar na batalha E acabar com a vida do oponente Estragar Humilhação Não é fácil não meu amigo Pra você mandar um alto nível de rima A ponto da batalha ser incontestável E o título que a gente deu foi O dia que os MCs Humilharam na batalha Então meu amigo Acompanha aqui com a gente Se você quiser receber um salve Comenta seu nome aqui embaixo E pode ser que no final do vídeo Você receba um salve Tenha paciência com a gente Porque é bastante gente pedindo um salve Mas é nós que tá Então bora de vídeo